Salve, bem-vindo a Record News, Espírito Santo, bem-vindo ao programa Maiores e Melhores. Finalmente o Brasil voltou ao normal, já passou o Carnaval, já passou a Copa, então vamos trabalhar antes que a eleição nos pegue de surpresa. É tanto feriado, é tanto dia de folga que não sobra tempo para a gente trabalhar. Olha que ano difícil este, hein? Na hora de descansar, pernas para o ar, mas na hora de trabalhar, mãos à obra, até porque o ano já está perdido. Veja agora os destaques de hoje. O consultor Ronald Carvalho fala do que aprendemos com a Copa. Rita Tristão conta as novidades da Casa Coro 2014. O diretor da Ibrande, Gilber Machado, fala da propaganda online no Espírito Santo. O diretor-superintendente do SEBRAE, José Eugênio Vieira, revela que cresce o número de jovens empreendedores. No ar, Maiores e Melhores. Muito bem, agora o nosso consultor Ronald Carvalho. fala do marketing de vendas e o legado positivo da Copa do Mundo. Ronald, outra vez Copa? Claro que não podemos deixar de falar da Copa de novo, mas do lado bom da Copa, do que ganhamos com a Copa. Principalmente do que aprendemos com a Copa. Se quiser saber de críticas, agressões, você pode ler em tantos lugares onde isso está sendo analisado por bons comentaristas profissionais de jornalismo especializado. No meu caso, eu quero falar de marketing, de vendas. Em primeiro lugar, aprendemos que podemos ser muito bons de turismo, no Brasil e no Espírito Santo, onde recebemos camaronenses e australianos com classe e bons resultados. Provamos que temos o que vender e sabemos como vender. Em segundo lugar, elevamos nosso nível de qualidade, da hospedagem, da comida, do atendimento e da nossa proverbial simpatia e hospitalidade. E isso é marketing. Os jornais do mundo podem falar mal do Brasil em questões de gestão, segurança, organização. Tudo bem, mas todos são unânimes em falar da nossa alegre hospitalidade. E isso significa, em termos práticos, vendas, resultados, no turismo, no esporte e até na qualidade de serviços em geral. Provamos que somos bons de vendas e aprendemos muito sobre como vender nosso estado, nossa cidade e até nosso país. E como dizemos sempre, né Vladimir? Quem vende, vende. E quem não vende, deixa de vender. É, chega de copa, vamos agora aplicar o que aprendemos com ela. Agora, o Sebrae tem a missão de ajudar as micro e pequenas empresas. Elas são responsáveis por 90% dos negócios aqui no Espírito Santo. Confira essa matéria. Para o diretor-superintendente do Sebrae Regional, José Eugênio Vieira, as pequenas empresas também são responsáveis por 60% dos empregos gerados no estado. Além de serem responsáveis por 50% da massa salarial. Quem está ajudando nessa estatística é o jovem, que procura cada vez mais ser o dono do seu próprio negócio. Hoje, o mundo inteiro fala em empreendedorismo. Qualquer canto do planeta, e não é no caso só do Espírito Santo do Brasil, fala-se hoje em empreendedorismo. E o jovem, como tem acesso a muita informação, Hoje, ele está procurando ativamente aquelas instituições que possam lhe dar esse respaldo. Hoje, o Sebrae, do Espírito Santo, trabalha nessa direção. Saiu também em busca desse cliente, vai lá no local de trabalho dele. Hoje, independente da forma, do tamanho dele, da categoria dele, do volume de recursos que ele gera durante o mês, ele é um cliente natural do Sebrae. Para ajudar a esses pequenos empreendedores, o Sebrae do Espírito Santo tem um programa que está sendo realizado em 23 municípios capixabas. O Sebrae tem um projeto chamado Comércio Total, que é um pouco mais sofisticado. Tem um negócio a negócio que é menos sofisticado. E tem um que é o embrionário, que é o Sebrae Porta a Porta ou Sebrae Total. Então, quando a gente sai para o município visitando vilas, povoadas, distritos, o nosso consultor já está instruído que ao passar na estrada, se ele identificar um estabelecimento comercial, ele tem que parar, ir lá fazer um diagnóstico daquele estabelecimento e dar as primeiras noções de empreendedorismo para esse cidadão. É um negócio fantástico. É o jovem dono do seu próprio negócio. No próximo programa, vamos falar do papel da mulher empreendedora, que tem se destacado cada vez mais no mundo dos negócios. Agora, o assunto é digital, aliás, com a Meide Informática. Olá, deixa eu dar um recado para você que é muito importante, você que está ligado na rede. Você conhece a Meide Informática, hein? A Meide presta serviços personalizados de produtos de TI. Ela trabalha com a manutenção de computadores, notebooks, redes e servidores. A Meide possui um alto padrão de excelência nos produtos que vende e na forma como conduz os seus negócios. Agora, o mais importante para você. A Meide trabalha com ética e honestidade, colocando o cliente sempre em primeiro lugar. Por tudo isso, a Meide Informática é referência no Espírito Santo. E você, hein? Está precisando de um plano de saúde digital? Ligue para a Meide Informática, 3225 5540. Meide Solução em Tecnologia da Informação. É isso mesmo, ligue já. A seguir, um bate-papo com Rita Tristão sobre as novidades da Casa Coro 2014. Nós voltamos daqui a pouco para você com Maiores Melhores. Aqui na Record News, Espírito Santo. A 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 Record News, Espírito Santo. Vamos lá.